E aí galera, olha aí ó, Cacaxe e a fêmea, não é só você, eu vou tentar casar os dois galera Ele gostou muito dela, não gostou muito dele, ele cantara chamamonte Aí, ele criou esse voador pra colocar ali dentro, porque ele tem a divisória O ruim é que o lado do Cacaxe é pequenininho galera, mas tem problema não Se eu quiser andar com outro lugar com ele, eu boto na gaiola dele E dá certo né, se Deus quiser vai dar certo os dois aí Vou arrumar um ninhozinho pra colocar pra ela Se Deus quiser vai dar certo Olha, chamando ela, eles gostam muito galera um do outro Coloquei ontem eles aí Se Deus quiser vai dar certo Cacaxe e a gente quer pequenininho galera, pra ele, mas não tem problema não Porque ele tem a gaiolinha dele de andar, que eu vou mear a gaiolinha linda pra ele campear com ele E ela não tem que tá no lado maior né, tem que tá no lado maior pra andar Pra andar não, pra voar, pra ficar mais à vontade né O que importa mais é a fêmea, o acasalamento Que é muito difícil galera, você casar um bigodinho com uma feminha, muito difícil mesmo Assim né, pra gente aqui do RN É muito difícil E como ele gostou muito dela Como vocês viram no vídeo E quando ele canta, ele chama, ela responde Posso ser que mais pra frente né, eles dois assim Tando na divisória Ela se ela apronta né, se agacha pra ele, ele consiga pegar ela E né, se Deus quiser acontecer, tirar filhotinho Muito difícil, mas nada impossível né Aí trem bala tá lá em casa galera, eu fiz um vídeo pra vocês Mas eu apaguei Eu vou fazer um mais explicativo, mais legal galera Trem bala a parede do cacache galera Canta cacache Olha, é o bigodinho viu Ele canta e a feminha responde Eu trouxe isso aí pro mato hoje pra foguear galera E parece que ela gostou muito viu Ela gostou bastante E ainda certinho galera, os dois aí E é isso galera, eu vou fazer o vídeo do trem bala pra mostrar pra vocês um vídeo mais explicativo Ô feminha de luxo